O que vem na sua cabeça quando você pensa em 2021? Eu me arrisco a dizer que em algum momento você pensou na palavra recomeço. Com toda certeza, 2021 nos desafiou a reaprender muitas coisas. Principalmente sobre o convívio e a forma como nos preocupamos com o próximo, não é? Aqui na Brasil Preve, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Vamos para 2022 com a certeza de que dias melhores estão chegando. E felizes por tudo que aprendemos até aqui. E vamos continuar fazendo o que fazemos melhor. Cuidar do seu futuro. Tchau, tchau.